A ciência precisa de mais mulheres porque mulheres contribuem em tudo que a gente possa pensar. E ciência precisa de diversidade. Quanto mais diversidade a gente tem, mais eficiência a gente traz. Se a gente tem mulheres, se a gente tem mulheres negras, indígenas, de todas as etnias, se a gente tem grupos diferentes, a gente traz eficácia, traz vivência para a ciência. Cada um dos grupos traz uma vivência diferente, traz uma bagagem e isso traz eficiência. E a ciência é isso, é discussão de ideias, é discussão de conteúdo e a visão de mundo de cada um é importante. O que eu sei pode ser o que você não sabe, o que você sabe não necessariamente eu sei e uma ideia complementa a outra. Por isso que a ciência precisa de mulher e principalmente precisa de diversidade. Chega de ser ciência feita por um homem branco, de jaleco, com aquela aparência desgranhada, que está lá no topo, inacessível. Não, a gente precisa de ciência popular, ciência daqui na rua.